Aplausos no início, no meio e mais aplausos no fim. Este é o tipo de barulho que o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela operação Lava Jato, ouve por onde passa. E hoje em São Paulo, durante uma palestra promovida pela revista Exame, não foi diferente. O juiz federal falou sobre os males que a corrupção sistêmica acarreta aos cidadãos. Lembrou que, além dos prejuízos materiais, esse tipo de crime causa a perda da dignidade e autoestima do país. Há indícios de um quadro de corrupção sistêmica. E num quadro de corrupção sistêmica, existe uma necessidade de uma medida para se estancar, vamos dizer, a hemorragia dos cofres públicos. Quando questionado sobre se a operação Lava Jato chegará até o topo... Olha, também não é uma pergunta que me sinto confortável em responder. O ministro do TCU, Augusto Nardes, relator das contas de 2014 do governo Dilma Rousseff, defendeu a disciplina financeira para recuperar o país. Qual é o Brasil que nós queremos? Um Brasil que o Estado comanda tudo, que é totalmente dependente da União. A União para de investir, o país para. O vice-presidente Michel Temer afirmou que para sair da crise é preciso cortar despesas e não onerar o cidadão. Para ele, o momento é delicado e é preciso pensar em unir o país. Muitas e muitas vezes a crise econômica decorre de um desacerto, um desajustamento da política. Então, quando eu digo política, eu não estou falando apenas do Congresso Nacional, mas todos os setores. A visão do empresariado diante da crise também esteve no centro dos debates. Eu não vejo outra solução se não for uma solução mais em cima. Mas realmente uma solução de União Nacional. O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, foi um dos convidados para o evento, mas ele não pôde comparecer por causa da apresentação da peça orçamentária em Brasília. Ele enviou um vídeo falando sobre a política econômica do país e sobre a retomada do crescimento. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, atribuiu a corrupção ao nosso sistema político e pela forma de financiamento em vigor, que dá margem a falhas no andamento do processo. O ministro também pregou a União. É mais do que a hora de que as forças sociais vivas busquem pactuar saídas dentro das instituições, dentro da legalidade, com respeito à democracia e, antes de tudo, com tolerância a quem não pensa como você pensa. Bom, vamos lá, William. Encerrando só esse assunto da crise, a campanha da crise, a questão ética. O que ela influencia nesse... em todos os problemas que estamos diante dele aí? Onde a questão, a crise ética está? Ela é decisiva, William. Ela é decisiva. Ao contrário do que diz o vice-presidente Michel Temer, que fala em União no abstrato. Como é possível, doutor Temer, falar em União com o governo mais corrupto da história do Brasil? Que é o que o senhor participa. Você acha que União é pegar o lixo e jogar embaixo do tapete? Não é isso. União é lavar o país, é limpar o país. Usar uma imagem que é do Monteiro Lobato, viu? A imagem da vassoura não é do Jânio, está no Monteiro Lobato, nos anos 30. É fazer uma limpeza. A operação Lava Jato é parte disso, mas não é só. Nós precisamos mudar o Brasil. E aí é fundamental fazer com que as instituições funcionem. Porque nós vivemos nessa crise, porque as instituições, elas não funcionam. Ao contrário do que dizem as polianas, que dizem que está tudo bem, os senhores são maravilhosos, não. Porque se funcionasse, nós não teríamos tanta...